Fala galera, beleza? Meu nome é Arthur, você está assistindo Brasil Animal. Bom, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim mostrar pra vocês uma coisa bem legal, que é o meu bagre comendo larva de tenebro. E o meu bagre é uma jundiara, um híbrido, um peixe híbrido, entre o jundiá da Amazônia e a caixara. Bom, e espero que vocês gostem. Bora lá, bora oferecer pra eles. Primeiro eu tive que escolher os tenebros que eu ia oferecer. Decidi pegar 3 tenebros e depois eu voltei pra pegar mais 2. Esse carinha é um calango que mora no meu telhado. Sempre vem pedir tenebro pra mim e é super gente boa comigo. O nome científico dele é Trampdurus Torquatos. Esses são os meus cachorros e essa é a Cleo. Ela é doida por tenebro, gosta muito. Na natureza, os cachorros selvagens são onívoros e podem se alimentar tanto de carne vermelha, como insetos invertebrados no geral e também vegetais e frutas. E aí Se inscreva no canal Aproveitando que eu tava dando Tenebrio pra todo mundo Também decidi dar pros meus alevinos de Gup Pra estimular o crescimento Eu gosto de tirar do ex-esqueleto o Tenebrio Porque é mais fácil pra eles comerem Aí fica só a massa mesmo No começo parece ser um pouco nojento Mas eu já me acostumei Muita gente come Tenebrio Então tipo, eu não fico nem um pouco com nojo Até porque Tenebrio come matéria vegetal, né? Batata, cenoura Então não tem porque ter nojo deles Tenebrio Tenebrio Então chegou a grande hora De oferecer para os meus peixes da caixa d'água Nessa caixa d'água existem vários peixes Tem vários peixes carnívoros Como o jacundá Tem a minha jundiara, tem o tambaqui E também tem uma espécie de golbi Todos eles são carnívoros Então eles disputam muito por tenebrio Nessa caixa eu joguei 3 tenebrios Para poder matar a fome de todo mundo Além da ração Para todos os animais que oferecem tenebrio E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.